Fala galera, beleza? Quem tá falando é eu, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez, galera, eu tô trazendo o vídeo de um joguinho de terror que eu encontrei pela Steam, custando apenas 3 reais, 3 e alguma coisa, na verdade eu não lembro, que é esse jogo que tá aparecendo aqui na tela pra vocês, que é o Demons Residence, tá? Eu encontrei esse jogo porque eu tinha 5 reais na Steam, eu tava atrás de algum joguinho legal, porque eu gosto de jogos single player e às vezes eu tenho vontade de gravar. Então eu achei esse joguinho aqui, ele parece ser um jogo feito por alguns desenvolvedores independentes. Então espero que vocês gostem, espero que eu goste, o jogo tá em inglês, então eu vou tentar traduzir simultaneamente quanto eu falo com vocês aqui e eu já dei uma olhada aqui nas configurações do jogo pra ver como é que são os comandos e tal, pra ver se tá tudo certinho. E tá tudo certinho, então vamos lá pro nosso jogo. Bom, então a gente tá aqui no menu, vamos aqui no Play New Game, eu baixei o jogo pela metade, porque eu não quero morrer de susto, play na 2 horas da madrugada. Vamos apertar qualquer tecla que nem ele falou, é uma casa, a sensibilidade tá muito alta. Pronto, a sensibilidade tá bem melhor agora. Nossa, que comandos horríveis. No X eu inclino pro lado e no Y eu inclino pro outro. É muito longe no teclado, mas tá. Eu não tenho mapa, não tenho nada, eu só sei que o jogo, sei lá, é na casa de alguém. Eu vi a sinopse do jogo, era alguma coisa sobre eu entrar na casa de alguém. É uma casa muito antiga, de 1800. Enfim, eu só tenho um caminho pra ir, né? Vou seguir esse caminho. Encontre o caminho para entrar na casa. Nossa, eu tô com medo, velho. Ok, é uma casa enorme. Espero que não me dê susto agora. Obviamente tá trancada. Ela me disse que a chave estaria numa... O que que é shed? Shed é tipo... Moita. Eu realmente não faço ideia do que é shed. Ah, no que que é shed? Ah, ô meu Deus. Acho que isso daqui é um shed. Ok, peguei a chave. Nada me assustou. Fiquei com... Ah, peguei uma vela. Não, não boto fé. Eu vou ter que me orientar com vela, velho. Não podia ser uma lanterna. Tá, no C eu me deito, eu acho. No 1... Qual é o meu inventário? Aqui, ok. Ok, no meu inventário eu tenho a chave, que eu acho que ela já usa direto aqui. Usou. Que susto, cara. Achei que eu tinha que ligar a luz. Nossa, mas o jogo não é nem um pouco. Tá, eu só vim lá de fora, não. Tem ratos? Seria bom se eu conseguisse usar a vela, né? Mas aparentemente eu não consigo. Vamos examinar o livro? É um livro. Nada além disso. Aqui é um livro também. E não tem muita coisa aqui. Tem como ligar isso aqui? Tá, tô sem luz. Tem umas velas ali no chão. Tem uma cadeira de rodas. Tem um radiozinho. Que eu posso... Vou pegar o cursor e desligar. Nossa, eu consegui desligar. Vou deixar o radio aqui. Ei, eu tive que cortar a eletricidade lá no porão. Por favor, ligue um plumber. Eu acho que é tipo uma alavanca. Tá, realmente não sei o que é essa outra parte. Só que eu tenho que ligar ele lá no porão. Acho que eu tenho que ligar pra ele antes de ligar a eletricidade ou alguma coisa assim. Eu tenho medo de virar pra trás nesses jogos, velho. Porta está trancada. É, acho a chave correta pra storage room. Que é a sala de arquivo. Não é de arquivo, é de coisas. Não se move nem um pouco. O jogo fica em silêncio. Não gosto quando fica em silêncio. Caralho, eu tô com um cagaço. Cadeira de roda. Tem uns negócios estranhos. Meu Deus, mano. Pega a faca pra se defender. Eu acho que leva lá fora essa porta. Então, ok. Faz pouco sentido. A porta da entrada é branca. A dali também pode ser a parte de trás da casa. Ah, peguei outra vela. Nossa. Posso combinar com uma vela. Nossa, aí sim. Ótimo. Agora eu consigo andar e ter luz. Bom, vamos fechar a porta aqui. Que a gente vai... Ai, que susto, velho. Entrar na casa do capiroto. Tô com muito medo, velho. Tem que entrar na água mesmo. Isso tá meio bugado, mas... Enfim. Tô gostando do jogo. O jogo é... Bem... Envolvente. Não gosto muito da parte que me dá medo, mas... Ah, aqui eu posso acender a vela, eu acho. Interessante. Posso reacender a minha vela, no caso. Mas por que que tá... Tem tanta água aqui, meu querido? Tá presa. Eu acho que eu vou ter que arranjar algum... Opa. Peguei a chave da storage. Então vamos voltar. Eu acho que eu já vou tomar um susto aqui. Porque se ele me fez descer... Pra depois voltar... Olha, não me culpem se eu fechar o olho... Quando eu estiver andando, tá? Porque eu tenho muito medo. Apagou minha vela. Só pode ser essa porta. Tá. Essa é a storage room. Não consigo fechar a porta. Ah, eu consegui. Eu esqueço que eu tô sem eletricidade, velho. Ok. É agora que vai começar o... Que porra, velho. Eu mesma coisa. Obrigado.